Hoje a gente vai testar uma areia cinética que se mexe sozinha. É, são aquelas areias que todo mundo conhece, né? Aqui ó, areia de ASMR, né? Areia de modelar. Mas essas são diferentes. Elas se mexem sozinhas. São mágicas. Mas será que se mexem mesmo, gente? Vamos ver. Então olha o que chegou pra mim, esse estojo onde a gente tem essa tal da areia que se mexe sozinha. Mas antes da gente abrir esse estojo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa sua curtida nesse vídeo e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Agora bora testar se essa areia se mexe mesmo, que eu tô muito em dúvida. Então aqui está o estojo e agora eu vou abrir pela primeira vez com vocês. Deixa eu tentar, não sei nem se eu conseguir, tá gente? Porque eu não sei. Ai gente, abri aqui e olha isso, não sei. Vou ver com vocês o que rolê é esse, que eu não sei. Ainda bem que vem instrução. Então abrindo aqui tem as instruções. As instruções estão aqui. Bora seguir as instruções, gente, pra gente entender. A única coisa que eu percebi é que isso daqui é muito gostoso de apertar. Olha isso! Mas parece que não pode nem tirar daqui, ó. Também não pode tirar daqui. E isso é o primeiro passo que eles falam pra gente. Que a gente tem que pegar isso. Isso já tá aqui dentro, na verdade. Já tá encaixadinho. Então o segundo passo é pegar essa peça aqui e encaixar aqui. Encaixou. É isso, né gente? Deve ser isso. Aí aqui nós temos três formas. Tem o sol, o tubarão e a estrela. Tá, certo? E a gente vai adicionar essas formas nesse objeto aqui que a gente acabou de montar. E aí eles explicam como fazer isso. Então deixa eu ler. Sei lá, vamos fazer o tubarão, que eu achei ele bem maneiro. Gostei disso aqui. Então a gente coloca aqui... Como é que é, gente? Pera, pera. Ah, entendi. Tem tipo, essas setinhas, tá vendo? Essas setinhas têm que se encontrar. Assim. Não, acho que eu pus errado esse trem. Pera, cancela. Acho que eu encaixei. Não é possível. É assim, gente. Por isso que eu tava dando tudo errado. É assim, ó. Olha eu lá, eu errando. Agora sim, isso com a setinha. Aqui a setinha. E tem que travar. Pra travar, você gira pra cá. Não, não é pra cá não. Cancela. Gente, primeira vez. Relevem, tá? Vira pra cá. Ai, não vou conseguir. Gente, esquece. Era só virar pra cá. Tem um cadeado logo aqui. Não sei porque que eu fiz todo esse rolê. Encaixou. Ó, 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 ó. Tá, gostei. Próximo. Agora, gente, é o seguinte. Isso a gente usa depois. Agora a gente vai usar... Deixa eu só tirar essas forminhas pra gente não confundir. Eu vou deixar elas aqui. Nesse estojinho de cor roxa, onde a gente vai usar, é esse buraquinho aqui. Tá vendo que tem um buraquinho? Beleza. Então aqui agora eu vou pegar, então, a massinha das cores que eu quiser e misturar. Massinha não, desculpa. Areia. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Deixa eu pôr as instruções no lugar que eu consiga ver. Porque sem as instruções eu sou ninguém, minha filha. Sem as instruções eu sou nada. Daí, o que acontece? O que a gente vai fazer? Vamos pegar, então, e misturar as areias. No caso, eu vou querer um pouquinho de areia. Ai, que gostoso mexer nisso, gente. Muito gostoso. Mas tá, eu vou querer um pouquinho de areia rosa. Não sei quanto tem que pôr também, gente. Mas eu vou colocando. Muito satisfatório mexer nisso, sério. Com um pouco de azul, porque como é um tubarão, eu sei que devia ser, sei lá, amarelo. Mas o meu tubarão, ele é rosa com azul. Vou colocar aqui. Colocou? Aí a gente vem com esse negocinho que veio e aperta. Tá mandando apertar pra valer. Aperta. Fiz toda a força do mundo, do universo aqui. Moldou. Agora a gente vem com o nosso negocinho. E aí é que tá o pulo do gato. Você tem dois jeitos de apercionar. Ou é assim, por essas duas abas. Ou é tipo um carimbo, que vocês viram que é aqui. Nesse primeiro momento, a gente não vai usar o carimbo. Não, não. Tá cancelado o carimbo. Tem que usar só esse aqui. Então a gente vai apertar. Apertou de assim? Aqui ficou sem. E aqui tá o nosso tubarão. Aí agora a gente vem pra cá. E aí é onde a gente vai finalmente carimbo. Deu ruim. Volta. Deu ruim. Isso não era pra ter ocorrido, ok? Agora vai ficar com forma de tubarão o negócio. Vai de novo. Acontece, né gente? Primeira vez, né? Pegou. Não perde tempo. Meu amor. Tá dando errado. Não tem problema. Uma hora vai... Vocês sabem que uma hora a gente sempre consegue, né pessoal? Não desistam nunca. Sempre dá certo. Eu só não sei por que que não tá dando certo nesse momento. Mas sempre dá. Então, pegou. Ai! Gente! Não é possível. Você vai na marra, meu amor. Vai na marra. Você vai cair aqui, meu amor. E... Não! Gente, vocês viram isso? O que que aconteceu aqui? O tubarão abriu a boca pra gente. Vocês viram isso? Ai, que legal. Eu gostei. Obrigada, tubarão. Agora eu vou... Eu vou explorar as outras forminhas. Agora eu vou fazer só o flor. Enfim, eu vou misturar mais cores. Então, nessa mistureba aqui que a gente tem, eu vou colocar, óbvio, um amarelinho. Deixa eu ir misturando. Tudo bem misturado. Pra ficar uma cor bonita. E mais um pouco, porque eu quero que seja meio que o centro. E gente, não é só isso que faz, não. Tem outra coisa que eu vou tentar descobrir o que que é. Mas a gente tá primeiro nas formas. Vamos lá, do jeito que a gente aprendeu, vai. Antes, só deixa eu colocar aqui. Como que era, gente? Pra eu não fazer burrada. A gente vai vir aqui. Pegou. Vem aqui. E prestem atenção, gente. Uh! Não aconteceu nada! Gente, o importante é tentar de novo. Vamos lá. Ai, ficou linda essa cor aqui, ó. Da areia, gente. Tá linda a cor. Amei. Vai dar certo. Confiei, meus amores. Vamos lá. Agora vai, hein. Não. Agora não, hein. Próxima tentativa! Gente, eu já acho que eu tô entendendo por que que não tá dando. Eu tô fazendo primeiro. Não tá ficando muita massa, tá ficando pouca. E aqui, quando eu aperto aqui, eu tenho que fazer força. Então vamos lá. Vamos lá. Preparados? Vai. Ah! Que lindo! Abriu! Agora foi! Vocês viram, gente? Gente, eu dei um zoom aqui na tela pra vocês verem o melhor. Ficou muito fofo. Abriu. Agora eu vou fazer o último que faltou, que é a estrelinha, pra gente ver o movimento da estrelinha. Deu certo, viu? Eu acho que eu aprendi. Pra estrelinha, eu vou fazer ela também misturada, que eu achei linda, linda, linda essa combinação de cores. Então agora eu já aprendi. Você põe assim a massa. Deixa eu colocar mais azul, porque eu acho que uma estrelinha tem que ser um pouco mais azul, né, gente? Mais do que outras cores. Tem que prevalecer o azul. Aí a gente dá uma apertada, mas não é uma apertadona, é uma apertadinha. E aí a gente pega aqui. Aí vem o momento que eu amei. Ai, eu peguei o sol. Gente, eu tô doida. Mas ó, olha isso. O sol, a flor. Gente, eu tô tão maluca que eu esqueci de trocar. Foi bom que a gente viu de novo o movimento. Vamos lá pra estrelinha. Agora é a estrelinha, tá? Já tô até mais ágil. Mais ágil do que o normal. Dá uma limpadinha aí. Chegou o nosso momento. Gente, vocês tão vendo isso? Como abriu e ficou lindo aqui dentro, ó. Ai, é muito mágico. Amei. E essa é só uma das coisas mágicas que esse nosso estojo mágico aqui de areia faz. Porque também tem o passo B e o passo C. E eu vou mostrar pra vocês o que que seria. Os outros passos você faz diretamente aqui nessa almofadinha. Vamos testar. Lembrando que também é a minha primeira vez. Então eu só tô vendo as instruções e eu vou seguir aqui de acordo, tá? Primeiro de tudo, a gente vai colocar camadas em cima aqui da própria almofadinha. Então a gente põe aqui assim. E põe assim. E coloca um azul aqui assim. Mas gente, que eu tô tentando entender. Com essa parte aqui desse molde, a gente vai abrir. É isso? E aí faz esse formato. Ah, entendi. Ah, tá. Isso é uma das outras coisas que acontecem. Que na verdade era pra ficar um negócio assim, tipo uma batata assada com recheios. E a outra coisa que eles mandam fazer é usar esse meio que mais sapato, ó. Tipo um sapato. Que parece que é pra pisar em cima. Então a gente coloca o quanto a gente quiser aqui dessa nossa areia. Coloca aqui assim. E aí a gente tem que pisar, ó. Com esse sapato aqui a gente pisa. E solta. E ó, 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 ó. É muito legal. E dá pra fazer o que você quiser. Gente, olha isso. Você vê em movimento a areia. É muito legal, muito massa. Adorei. Gente, eu amei o resultado. Eu adorei. Eu realmente nunca na minha vida imaginei que existiria isso. Tipo, eu nunca... Eu conhecia já essas areias. Acho que todo mundo conhece. Eu já fiz inclusive um vídeo fazendo um bolo com essa areia. Agora uma areia que cria um movimento. O movimento aqui do sol, da flor. O movimento do tubarão, da estrela. Eu achei sensacional. Na minha cabeça nunca existia um negócio desses. E é tudo então. Ah, eu sempre quebro tudo. O que faz acontecer esse movimento. O movimento que realmente acontece é essa almofadinha. Ela cria todo esse movimento. E além de tudo, pensa numa almofadinha gostosa de apertar. Só não vou apertar muito porque a minha cara é quebrar as coisas, entendeu? Mas eu adorei. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam isso ou vocês gostaram? E se sim, me conta qual forminha você mais gostou. Se foi essa daqui, do sol, flor. Isso não só é uma flor. A da estrela, a do tubarão. Ou se você gostou da outra que a gente, tipo, pisa em cima. Ou que a gente faz, tipo, uma batata assada. Comenta aí embaixo que eu vou estar de olho nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque foi super legal fazer ele pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!